Pera aí, tá faltando menos de 4 mil inscritos e você ainda não se inscreveu, mano? Amigão, já tá podendo parar com a ensinação já, é só você clicar no botão que pelo menos você vai tá me ajudando aí, né, cara? Só basta um clique que você vai participar dessa família dos porteiros que você tá maluco, mano. Então se inscreve e rumo aos 75 mil inscritos, galera. E é claro, a meta de like de hoje não podia faltar, galera. Então, por favor, já deixa o like aí, porque o like de hoje, galera, é um like, mano. Porque faz tempo que eu não faço essa meta, mas tá bom, mano, tá bom. E agora, vamos pro vídeo. Bora, galera, mais um vídeo de doors. Só que hoje, meus amigos, nesse hotel não haverá itens e nem gold. É possível comprar aqui na loja de começo? É possível. Mas eu não vou comprar e também pedir pro pessoal não comprar. Eu acho que vai ter uns que vai comprar, né? Mas fazer o quê, né? Só bora, meus amigos. Vamos de novo. Tá com um modifier só difícil ali. E só bora ver se os porteiros são capazes de zerar, né, galera? Será que é possível zerar doors sem dinheiro, sem itens, sem dignidade, sem... Tô brincando. Parei, mano. Desculpa. Então só bora, meus amigos. Então só bora lá. Nasceu o wise. Caramba, a porta nem abre, né, mano? Que isso, potinha? Que isso, mané? Tá, eu tenho um dupe no máximo. É a porta 11. Bora. 12. E piscou-se, né? Voltei aqui pra trás, porque eu não sou trouxa, né? Melhor ser esse spot que já foi inventado. É esse aqui, mano. Eu gostei demais, velho. Esse spot muito da hora, galera. Não tem como. E, galera, eu tô achando que meu gravador vai fazer com que... Como é que fala? Com que as gravações, elas parem do nada, mano. Isso vai ser chato, cara. Ah, mano. É sacanagem, cara. Não sei porque isso tá acontecendo, mas... Triste, né, mano? Piscou de novo. Galera, tá parando do nada. Foi só eu falar que começou a parar. Eu vou ter que ir na edição toda hora ficar colocando vídeo, colocando vídeo, colocando vídeo. Não sei por quê, mano. Nem, cara. Não sei como... Eu desconfigurei já. Tô ficando maluco já, mano. Oh, na moral, velho. Então, mano, já deixa o like aí pra apoiar aí o vídeo, galera. Porque tá de sacanagem, né, mano? Já acordei tarde hoje pra postar vídeo pra vocês aí. E aí acontece isso comigo, mano. É triste, né, velho? Bora essa aqui. Beleza. É, outra sala de loot, né? Só bora. Bora, galera. Acho que agora vai. Mano, na moral. Tentei configurar aqui agora, mano. Tentei desligar e ligar de novo. É porque eu liguei um bagulho, galera. E ficou toda hora parando a gravação. Desliguei o bagulho e ficou a mesma coisa. Então, mano... Eu fiquei toda hora mexendo, mexendo, mexendo. Acho que agora vai, galera. Não sei. Tô bora. Passou o rush. Se... É isso. GG. Vai ser complicado. Nem sei porque eu tô abrindo gaveta. Não tem itens, mano. Esqueci completamente. O foco agora foi minha gravação toda hora parando, meus amigos. É complication demais, mano. Não tem como. Vai estar aqui a chave. Vai não, vai não. O bom é que ninguém tem nada, mano. Aí, acharam a chave. Tá aqui, ó. Na primeira gaveta. Só que já abriram, já. O bom é que não tem apressados com lockpick, com vitamina. Então tá ligado, né, galera? Olha lá. Todo mundo quer pegar o itenzão, só que não tem itenzão. Aí, ó. Era pra rir mesmo. Galera, agora que eu parei pra ver, já chegamos no sick, meus amigos. E eu vou ficar aqui, mano, ó. Aqui é o melhor safe spot. Tem o canto também, mas o canto, galera... Tipo, tem uma chance de 0,00,1... Não, falei errado. É 0,0001 de o rush matar, meus amigos. Mas é bem baixa. Só que ali na parede é bem melhor, tá? Nem sei onde é que a gente tá, mano. Tá tudo escuro, velho. Eu tô só sendo guiado, só. Ah, é outra sala de loot, cara. Ah, nem, cara. Que ódio, mano. Que ódio, meus amigos. Mas acho que já abriram a porta. E a gente vai pra lá, mano. Se bem que já tomou sick, já, né? Opa, switch. Isso aqui é dupe? Sim. Abriram, galera. Abriram. Achei que ia demorar ainda. Só que não demorou, não, né? Bora. Todo mundo descendo. Aí sim, galera. Aí sim. Tem uma galera que ficou em cima, só que não tem problema, né, mano? Sei lá. Acho que deveria uns quatro pessoas ir lá pra baixo. Porque tem dois caminhos. Sei lá, né? Não sei. Aí, ó. Todo mundo aí, ó. Ai, mano. Os caras é engraçado, né, mano? Não tem como. Bora, galera. Primeiro sick. Só vamos, meus amigos. Acho que... Mano, eu espero que a gravação não tenha parado em nenhum momento, galera. Acho que não parou, não. Porque eu vi que mudou uma coisinha ali no canto. Então, acho que não parou, não. Vou até ver aqui, mano. Bora. Caramba, já passamos, né? É isso. Bora. Não coloquei o sick rápido. Por isso que eu tô bem tranquilo. Beleza. Ó. Que isso, mané? E sim, a gravação não parou, galera. Perfeito, mano. Perfeito. Mano. Mano, olha a cara desse cara, velho. Ele é aquele tio lá dos bagulhos, mano. Ó. Piscou. Cara, só use armário. Bora. Tô vivo. Alguém usou armário, mas faz o quê, né? Mano. Mano. Se minha internet cair, eu vou ficar maluco. Alô, Rishi. Bora, galera. Chegamos aqui no sick de novo. E, galera, é triste, né, mano? Caraca, isso acontece. Mano, você tá de sacanagem, cara. É impressionante, velho. A gravação começa a bugar. A internet começa a cair. Complicado, né, galera? Por favor, deixa o like aí pra apoiar, mano. São dois vídeos por dia. Eu tenho que fazer tudo. Editar, fazer esse negócio tudo. Então, por favor, apoia aí. Faz com que o vídeo chegue às alturas aí. Deixa o seu like, pelo menos, pô. Eu vejo que eu sou obrigado a fazer as metas. Porque a galera não deixa o like, mano. Aí é triste, tá ligado? Mas tudo bem, mano. Tudo bem. Alguns têm seus motivos, mas... Sei lá, né, mano. Às vezes a pessoa, tipo... Sei lá, não quer porque não tem o interesse. Não sei. Mas é isso, galera. Deixa o like aí pra apoiar, pô. Tamo junto, mano. Complication, mané. E agora... A alavanca vai estar ali atrás. Oxe. Tava ali no canto, mano. Eu nem vi. Porque tava no ponto cego, né? É isso. Mano, esse vídeo vai sair um pouquinho tarde... Na verdade, muito tarde, né? Deve sair pra lá pra uma hora da tarde. Ou duas horas da tarde. Porque eu acordei tarde mesmo, galera. Simplesmente, mano. Passou o rush. O carinha ficou no safe ali. Vou ficar no safe também, né? Aquele safinho do canto, já que não tem bad time. Porque às vezes eu esqueço, né, mano? Às vezes é tipo costume mesmo. De querer ficar embaixo por causa, sei lá, de ambush. Mas não tem ambush. De bad time. Mas não tem bad time. Então eu vou ficar no canto, né, mano? Esse aqui, todos os safe spots são basicamente 100%, né? Então, beleza. Vamos quase chegando no figurino de novo. Ih, tem que abrir a 46, mané. A chave vai estar na próxima gaveta que eu for abrir, hein, galera. Se liga. Vai estar aqui, ó. Ai, que engraçado. Boa, gênio. Coitado do Springtrap, mano. Ai, velho. Não foi nem desprevenido, mas... Pelo menos foi um gênio, né? Pior que ele olhou pra minha cara e falou... Hey, aquilo ali é aquela porta. Aí eu só orei pra trás e do nada... E alguém tá no dupe, mano. E o cara é um gênio. Não, esse aqui também é mais gênio ainda, mano. Não. O cara tirou a... Não. Falou nada. Olha lá, olha lá. Olha lá. De novo, galera. Olha lá, tiraram ainda. Ai, galera. É complicado. Achei até a chave aqui, mano. Precisa de chave ainda. Bora. Relaxa, galera. Eu abro aqui pra nós ir no figurino. Beleza. Chegamos no figurino, galera. Ó, bora. Ah, precisa de chave. Incresionante, cara. Impressionante. Bora. Nem onde é que tá a chave, mané. Cadê a chave? Não tá na gaveta... Ah. Onde é que será que tá, né? Ai, mané. Onde será que está, né? Impressionante, galera. Chegamos no figurino. O figurino vai estar rápido. Então, tomei cuidado. Tô falando sozinho, né? Então, beleza. Na verdade, tô falando com vocês, né, galera. Ixi. Nossa, que susto. Caramba, deu até um sustinho aqui, cara. Calma, figurino. Mas você tá bravo? Eu acho que ele não vai me responder, mas beleza. 1, 5... Nossa, 1, 5, 6. Que da hora. Tá, tem um aqui, ó. Meu Deus. 1, 5, 6. Falta o círculo. 1, 5, 6, 9, galera. Beleza. Já vou tentar fazer aqui, ó. Ó. 1, 5, 6, 9. E eu morri. Gente, por favor. Não levantem. Bora. Tá. Subam. Não abre ainda. 1, 5, 6, 9. E o 4 ao final. Beleza. Falta quem? Falta o noob aqui, ó. Beleza. Eu vou abrir já, hein. Deixa ele descer. Pra ninguém bugar aqui em cima. Nossa senhora. Mano, esse figura assusta, mano. Olha isso, velho. Parece muito que ele vai vir aqui. Mano, o noob ele já subiu. Ah, vai. Eu vou abrir, mano. Ele já tava aqui na escada já. Bora. Aí, ó. Subiu, veio. GG. Boa. É isso, ó. Bora. 52. Não vamos comprar nada. Porque não temos dinheiro. A gente esquece que não dá pra comprar nem ouro aqui. Mano, por que o figura não acabou ainda? Mano, não é possível que alguém morreu, né? Não é possível que alguém morreu, meus amigos. Será que alguém vai entrar no dupe? Entra aí, galera. Entra aí, ó. Os caras... Mano, os caras do lado do dupe, cara. Engraçado demais, mano. Bora. É engraçado que o pessoal tem o maior cuidado possível, mano. Vai ficar do ladinho do dupe assim, mano. O impressionante é que, tipo, você pode ficar no cantinho que você não toma do dupe, né, mano? Pois é, meus amigos. E precisa de chave. Ah, o carinha pegou aqui, ó. Nossa, mano. O carinha é visionário, tá? Ele abriu as gavetas sabendo que não tem itens, não tem chaves. Não tem... Não. Chaves pode ter. Ele abriu as gavetas sabendo que não tem ouro, não tem item. E achou a chave, mano. Visionário demais, mano. Bora, galera. Chegamos na porta que tem que achar a alavanca. Eu vou pra esquerda dessa vez. Já, já. Tão luteando aqui já, mano. Isso. Cadê? Tá aqui. Ah, abriram. Beleza. Abriram não. Acharam a alavanca, né? Problema, galera. É que eu acho que ninguém achou a chave. Ou será que acharam? Acharam a chave, mano. Esse cara é bom, velho. Tipo, a maioria das vezes quando eu tô aqui e precisa de chave, eu uso lockpick. Eita, pera. Nossa, deu ruim. Morri, né? Ah, galera. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu vou finalizar mesmo porque hoje eu tô com raiva, mano. Hoje eu tô com raiva, quero postar o vídeo logo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu like. E é isso, galera. Se inscreva pra mais vídeos e espero que vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rede. E falou. Transcrição é um vídeo. Transcrição é um vídeo. A crew of jokers and believers